Campo Grande está há quase um ano sem plano diretor. O projeto que chegou na Câmara de Vereadores em novembro do ano passado, até agora não foi votado. Setores econômicos, Ministério Público e vereadores não se entendem. O principal ponto de controvérsia do plano diretor é quanto ao coeficiente de aproveitamento das áreas vazias da capital. Enquanto o projeto prevê diferentes índices, o Ministério Público defende coeficiente único para todas as áreas. Uma conta difícil que o Legislativo terá de resolver para que a conta não sobre para a população pagar. Se você tem um coeficiente 1, você tem um terreno com mil metros quadrados, você pode construir até mil metros quadrados neste terreno. Quando você tem o 5, você multiplica isso por 5. Ou seja, num terreno de mil metros, você constrói 5 mil metros quadrados. A grosso modo, é construir ou não prédios na cidade. Ninguém está proibindo essa construção. O que se discute é essa construção será subsidiada e dividido os custos entre o empresário, o setor econômico e o poder público. E é isso que o plano diretor precisa cuidar. Exemplo, hoje quem mora em Campo Grande sabe o problema que a gente enfrenta na rotatória da Coca-Cola. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos problemas na rotatória da Coca-Cola. Por quê? Porque no entorno dessa rotatória, quase não existiam ocupações com prédios. O presidente do Sindicato da Habitação diz que se as mudanças exigidas pelo Ministério Público forem aprovadas, os imóveis podem se desvalorizar e também afugentar investidores da capital. 90% dos imóveis, dos 383 mil imóveis de Campo Grande, vão ser desvalorizados. Eles não vão poder construir o que poderia construir hoje. E se quiser construir alguma coisa a mais no terreno deles, vão ter que comprar, pagar um imposto para o município para poder executar essa obra no seu terreno. O presidente da Câmara de Vereadores explica que as emendas ao projeto serão analisadas pelas comissões, mas garante que não há pressão do Ministério Público. Em nenhum momento o Ministério Público e os segmentos da sociedade fizeram qualquer tipo de pressão nesta casa. Estão sim todos contribuindo e é isso que nós esperamos. A Casa de Leis da capital já realizou audiências públicas para discutir o projeto e recebeu centenas de emendas. A Prefeitura retirou a matéria para fazer acertos, mas devolveu como estava. E agora os vereadores precisam aprovar o projeto, que está atrasado. Não dá para ir de 8 a 80. O coeficiente 1, como todo para a cidade de Campo Grande, pode não ser o suficiente, mas também os 5 só para as áreas privilegiadas não é a melhor alternativa. O que a Câmara precisa fazer é, de posse desses documentos, dessas discussões, equilibrar. A permeabilidade do solo, a ampliação do perímetro urbano, a questão dos índices, dos vazios urbanos, e é aí que nós estamos discutindo juntamente com os outros pilares. Os 5 pilares é a questão social, a questão ambiental, a questão cultural, a questão do imobiliário e a questão econômico. O plano diretor, que define a ocupação de Campo Grande para as próximas décadas, ainda não tem data para ser votado. Nós vamos tentar, desde que seja possível, por discussão e votação antes do encerramento, no primeiro semestre. Caso não seja possível, pela tramitação nas comissões, e sendo necessário um pouco mais de tempo, no segundo semestre nós vamos estar tratando do projeto.